Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Trucks Simulator Off-Road galera. Bom galera, como vocês gostaram bastante do primeiro vídeo que a gente fez E vocês apoiaram bastante, deixaram bastante likes Aqui está mais um vídeo desse jogo muito soda que eu gostei muito também galera Então eu já peço a vocês para deixarem o like de vocês se vocês querem mais vídeos desse jogo no canal Então vamos socar esse dedão no laikoso que é pra gente ser feliz E tem mais vídeos do Trucks Simulator galera Então deixem o like de vocês aí, porque isso é muito, muito, muito importante mesmo E quem perdeu o primeiro vídeo do Trucks Simulator Ou então os vídeos que virão depois desses Claro e óbvio, se vocês apoiarem Na descrição desse vídeo aqui Vai ter o link da playlist da série com todos os vídeos do Trucks Simulator Off-Road Então confere lá, é o segundo link aqui na descrição Lá tem tudo, 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 tudo Tanto o vídeo anterior como os vídeos que virão depois Que eu tenho certeza que vocês como são os creusos, creusados, creusudos E gostaram bastante do jogo Vão continuar apoiando os vídeos do jogo Trucks Simulator Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas Vamos no modo carreira né Depois a gente faz esse modo free aí Free o que? Eu nem li direito É free alguma coisa Mas agora nós vamos no modo carreira Porque fica uma coisa assim Mais sequenciada né Vamos lá Vamos acelerar o bichão Vamos já mudar essa câmera aqui pra dentro Vai E aqui ó É velocidade viu Não é combustível não É velocidade gente Velocidade Porque no primeiro vídeo eu confundi né O combustível com a velocidade E eu caramba Tô maluco Tô doidão Vamos lá Já quero ver Vai com calma Freia, freia, freia Ajeita a câmera Eu tô por dentro das árvores As árvores somos nós Não sai batendo ali nas árvores Vamos nessa câmera aqui Que ela é Vamos assim Melhor Da gente dirigir Da gente ver Porque até essa câmera aqui ó De cima A gente não vê o caminhão Por causa que a carga é muito grande Muito grande não Muito alta né Muito elevada O caminhãozinho tá sofrendo Pra arrastar ela viu Ih vai vir uma toleira ali ó Vamos ver se a gente passa Eita 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 Caramba O mesmo vacilo que eu fiz Caraca Caraca Hank Que 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 é isso Hank Que que é isso Hank Vamos prestar atenção na Na carga galera Sim vocês me indicaram um jogo Também nesse mesmo estilo Só que muito difícil Eu já bastei Eu até esqueci o nome de quem indicou o cara Me desculpe Mas você sabe Foi você que você falou Eu lembro do comentário Exatamente como foi Foi assim Hank Baixa esse jogo aqui Porque eu tentei jogar Tentei Tentei Não consegui passar Eu já até perdi a paciência E desinstalei o jogo Porque eu não consegui passar Porque ele é muito difícil Ele também nesse mesmo estilo Que você tem que levar a carga Não pode derrubar nada da carga Você tem que Do jeito que você pegar a carga Você tem que levar pra lá Eu já baixei o jogo Já fiz alguns testes Realmente o jogo É difícil E eu vou trazer aqui pro canal Pra mostrar pra vocês Pra ver o que é que vocês acham Freia 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 Calma Aqui não é lama Aqui É uma lama Mas só que uma lama Que bota o carro lá O caminhão lá pra cima Vai Vai caminhão Vai caminhão Vai E aí Atolou Vamos ligar aqui O 4x4 4x4 não É mais do que o 4x4 né Ó A caixa de marcha Ui Quase que eu caí Lá embaixo Quase que a carga cai galera Quase Por pouco Pra vocês virarem aquela Deu uma balançada muito louca Ui Eu não posso acelerar muito não Tem que ir devagar Com carma Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum assim O caminhão ele tá correndo muito ó 30 por hora Tá correndo demais aqui Não pode correr desse tanto Olha esse penhasco Do lado direito ali Onde tem aquela Aquela pinguela né É pinguela que se chama Esse negócio de madeira ali Eu acho que seja Vamos pro calma Na concentração aqui Eu não tô acelerando não O caminhão tá indo sozinho aqui Viu galera Que é uma descida Eita Olha isso rapaz Eita Vamos devagar Vamos devagar Vamos devagar gente Vamos tirar aqui Vamos deixar no D normal Caramba Tem que ir com muita calma galera Preste muita atenção Água É água mesmo Ai eu não tô acelerando não O caminhão tá indo sozinho aí Viu galera Agora que vai precisar acelerar Vamos Começou a subir Agora ele tá sofrendo pra subir Vai subir não Tá dando ré Vai Tem que ligar aqui o H Porque senão ele não sobe não Agora ele conseguiu subir A gente tem que ficar ligado nisso também Tem que procurar Eu vou devagar Desligo o H Eita Descendo Descendo Caramba Eu tenho que deixar ligado aqui Parece Que vai ter que deixar ligado A estrada todinha Viu que ele quis descer de novo ali Tá sofrendo o caminhãozinho Tá sofrendo muito Com carma Muita carma nessa hora Provavelmente a gente já tá do meio pro final Se a gente sofrer um acidente aqui Vai ter que começar tudo de novo Aí não dá muito certo Né Deixa ele Parem de acelerar Tá indo por ele mesmo Anodei aqui Passou pro cima das pedras Mais um atoleiro ali na frente Cara esse jogo é muito da hora Muito da hora mesmo E que atoleiro é esse? Já vamos ligar aqui Vamos botar a câmera aqui Vai Vai Tem que ficar ligado A boca aqui não tem nenhum penhasco A gente não precisou usar o guinche Nenhuma vez Eita 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 Caiu Caiu Não Quase cai galera Agora tem que ir com mais cuidado ainda Eu vou nessa Eu vou nessa Nessa coisa aqui De trás Na câmera de fora Porque tá já caindo o bicho Muita calma Devagarzinho Devagarzinho galera Devagarinho Devagarzinho e sempre Ó o caminhão tá embalando sozinho Ó Vamos segurar um pouco Porque tem que ter muito cuidado com essa carga Vamos botar a câmera de dentro Agora Porque tem umas pedras aqui Aqui eu tô mais freando do que acelerando Acelerando eu já não tô de jeito nenhum Caraca Vamos vir por aqui Bota a câmera de fora Calma Muita calma Muita calma Essa história de madeira não pode cair não Rapaz Que negócio longe Chegamos Já Eu ia falar Rapaz Que negócio longe Que a gente não consegue ir Caramba Até que fim Chegamos Ufa São insalvos Vamos lá para o próximo level Eu espero que não seja tão difícil assim Por favor Porque meu coração Não aguento Meu coração É fraco Opa Essa carga aqui parece ser melhor né Assim Menos complicada de levar Vamos lá Cadê? Para onde é a estrada disso? Ah Não tem estrada não Vamos ver logo esse caminhão Como ele é Oxê 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 Caminhão andando sozinho Para trás Caminhãozão é grandão Seria por aqui Eu não sei por onde é a estrada bicho Essa estradazinha aqui Mas tem mais mate Da estrada do que tudo É isso mesmo É essa estrada aqui mesmo Vamos indo para frente Vou nessa câmera aqui Porque assim a gente consegue ver as setas A câmera de dentro do caminhão Não dá muito certo não É muito longe É o que eu quero dizer A visão é muito pouca Vamos ver Dá para ver quando está em cima Assim só Tem outra ali na frente É uma estrada que não é estrada A gente está andando mais pelo meio do mato Do que tudo Vamos aqui Segura o freio A dificuldade dessa daqui É você saber onde é a estrada Não é nem levar a carga Oxê Caramba Ó Isso não é eu assoprando no microfone não Vô galera Vai Vai Ó Isso aí não sou eu assoprando no microfone galera É o É do jogo mesmo Eita Eita Caminhão Caminhão está andando de lado Bicho Caminhão está andando de lado galera Ó Segura Segura o caminhão bicho Caminhão está andando de lado Cadê Onde que estava a seta Aqui na frente Vai ter que ir por fora e por dentro E ficar mudando a câmera direto Vai virar Vai virar Vai virar Virou não Que sorte Agora tem que pegar por dentro da água Que coisa louca bicho Esse caminhão não vai passar por dentro dessa água Ah é rasinho Eu acho que esteja por aqui Ó dentro da água Ó Ó É eita o tanto d'água bicho É rasinho Mas está ali no para-choque do caminhão Por aqui mesmo Uma seta ali na frente Eita 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 Sai aqui Para a direita Vai virar Vai não Agora a gente pegou uma estrada Caramba A gente teve que cortar caminho por dentro do mato Para poder pegar essa outra estrada Que da hora Vai 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 caminhãozinho Vai caminhãozinho Liga aqui o H Puxa com força Vai menino Vai menino Eita Que alingador Com força agora Vai Tem que ficar na câmera de fora mesmo Que é para a gente ver para onde é que precisa ir galera A câmera de dentro é quando a gente estiver precisando mesmo Tem que ligar o H de novo Vai Caramba é difícil viu Olha o caminhão andando de lado Olha o caminhão andando de lado Deixa só ligado o H agora Porque Vai precisar Vai Vai Eita Está sofrendo Vai Vai menino Eita Que o caminhão vai estar sofrendo Viu Rapaz Está ficando cada vez mais difícil o modo carreira Mas a gente está conseguindo ir Está conseguindo ir Pelo menos até agora a gente está indo Espero que não fique mais difícil ainda Também me dê uns caminhões que consiga subir as coisas né Sem sofrer tanto Eu acho que é por aqui mesmo Aqui a gente pegou só estrada agora Acho que é só seguir ela Pelo menos até agora não viu nenhuma seta daquelas né Apontando Vai caminhãozinho Não é caminhão né É carreta Carreta Caminhão é diferente Caraca Vai Força 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 Não vai subir não Não vai subir não galera E agora Freia Freia Vai ter que vir por aqui galera Ó Quer ver Vai Por aqui é que não sobe mesmo Caraca bicho Será que a gente vai conseguir subir Vai Vai Por aqui Para o lado direito aqui Vem para cá Puxa para cá Subir assim meio de lado Aí Eita Hank Danado Vai Eita Maria Que dificuldade Cara Esse caminhão é bruto Essa carreta Hank Essa carreta é bruta É bruta O bom é que aqui é madeira Dá para a gente ver Como é que está A cabine do caminhão E a gente sabe para onde é que a gente está indo Porque se a madeira fosse mais alta do que a coisa Ia ficar ruim viu Essa pista Muito ruim mesmo Vai Sobe Ele tem oito rodas esse caminhão Assim Oito pares de rodas né Porque tem mais do que oito rodas Vai Tá sofrendo Coitado Viu Gata Vai Vai Para um lado Para o outro Aê Tem que sair fazendo zigue-zague Aqui Para poder conseguir Caramba Conseguimos Mas então é isso galera Mais um vídeo Desse jogo Muito bom Estou gostando Para caramba Então se vocês também estão gostando Deixa o like de vocês Para que tenham Mais vídeos Desse jogo Soda No canal Beleza seus creusos E quem não é inscrito No canal ainda Sinta-se completamente A vontade Para se inscrever E assim não perder Mais nenhum vídeo Beleza seus creusos Então nos vemos No próximo vídeo Galerinha Valeu E Fui E aí E aí